O meu filho é que era instrutor, foi instrutor e eu percebi isso através das informações populares, que vinha me informar, epa, o seu filho está ali, mas está ali, o que está a fazer? O que está ali com esse grupo marginal? Ah, mas como? Eu não fiquei cansado, procurei nele até que apanhei, comecei a dar o conselho. Olha, você está para integrar com esse grupo de malfatores, esse grupo não vai resolver nada. Eu estou aqui na machamba, estou a fazer machamba para vocês se sustentarem. Agora, esse trabalho que você está a realizar, não vale nada. Esse filho, eu não fiquei calado, desde o princípio eu ia nas estruturas e ia informar. Que naquela zona ali acontece isto, 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 até o lugar onde faziam treino eles, é lá na Anduádua, é uma casa vizinha, que fazia treino, até que fez mal, veio queimar a casa, minha casa. É assim não, estou sem casa, como estou doente e não sei que maneira, como conseguir a casa. Mas quem fez mal, quem queimou a casa, não foram esses próprios bandidos, mas é o meu próprio, meu filho. O meu filho que queimou a minha casa. Até aqui onde estou aqui, suspeito ele vir me atacar. Eu procurei saber, mas você está integrado neste grupo, é para fazer o quê? O que vocês precisam? Diz lá, quem quer a guerra, é porque há alguma coisa que ele precisa, agora o que vocês precisam. E qual é o vosso dirigente, desse grupo? Não diziam nada. Até que desapareceu de mim, e integrou-se no mato. Isso há quanto tempo? É, desde 2017. Portanto, ele esteve entre os que começaram com a guerra, em 2017, aqui em Mocinho. Sim, sim. Ele é o líder, de começar a guerra. Eu não disse que ele foi instrutor. Ele foi instrutor, ele que estava a instruir colegas dele, como manejar arma, como manejar katanas, como manejar facas. Ele, tenho a máxima certeza. E aí E aí E aí Obrigado.